Venha aproveitar, aqui na Seminovos Localiza, o festival do Uno e Gol, não é mesmo Sidney? Exatamente Gerson, temos o Uno Vivaz Duas Portas 2013 a partir de R$ 20.990 ou entrada mais parcela de R$ 289. E é claro, com a garantia de procedência Seminovos Localiza. Correto, vamos de oferta. Novo Gol G5 1.0, quatro portas completo, ano 2013, a partir de R$ 26.490 ou entrada mais parcela de R$ 359. Você tem que aproveitar, quer um carrão? Tem também. Tem um carrão para a família também. Logan 1.0 completo 2012, a partir de R$ 25.490. Já vamos passar o endereço daqui? Vamos, Avenida Teodureto de Almeida Camargo, número 78, atrás da Lagoa do Taquarau. Telefone? 2127-4900. Para finalizar? O Ideia Atrativ 1.4 2012, a partir de R$ 34.990. Vem para a Seminovos Localiza, aproveite. Vem.